Olá, meu nome é Luís Alves, mentor, palestrante, autor best-seller, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje vamos falar sobre o Carnaval e o que é que nós podemos aprender com esta data tão importante para a maior parte das pessoas no que diz respeito à cocriação, à manifestação dos nossos sonhos. Há várias semanas que eu já não falava abertamente sobre a lei da atração. Volto a reforçar que neste canal você encontra mais de duas centenas de vídeos a falar sobre a lei da atração, mas eu acredito que com o Carnaval vem também a oportunidade. Porquê? Porque há certas coisas que acontecem automaticamente no Carnaval que se transportadas para o resto do ano nos podem ajudar a cocriar a vida dos nossos sonhos. No Carnaval é extraordinário. Acontece aqui uma verdadeira magia porque nós percebemos que o mundo, especialmente nos países onde o Carnaval é importante, como o Brasil, mesmo aqui em Portugal, em Itália, nos países onde o Carnaval é uma data muito importante, há uma mudança no próprio país, há uma mudança nas localizações, há uma mudança nas comunidades. Toda a gente se reúne, toda a gente festeja, toda a gente se celebra. E eu acredito precisamente que é essa união e aquilo que acontece connosco e no próprio ambiente do Carnaval que nós podemos utilizar como um recurso valiosíssimo para nós conseguirmos cocriar o futuro que nós desejamos. Vamos por partes. O que é que acontece? Há três elementos aqui principais que eu consigo identificar que são úteis para nós no que diz respeito à cocriação consciente da nossa realidade. O primeiro elemento tem a ver com a parte da fantasia. Quase todos nós nos transformamos numa pessoa diferente no Carnaval. Há as máscaras, não é? Nós sonhos... Sonhos... Até vamos utilizar aqui o exemplo das crianças que é mais fácil para vocês compreenderem o que eu quero transmitir. No dia do Carnaval nós viramos temporariamente o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Zorro e tantos outros personagens de filmes, de histórias, ou mesmo, por exemplo, profissões. Somos bombeiros, somos polícias, somos médicos. Portanto, existe quase sempre aqui uma associação à fantasia. Nós fingimos no Carnaval, seja no próprio dia de Carnaval, seja em toda a celebração de Carnaval, nós fingimos que somos uma pessoa que nós não somos, ou seja, que somos uma pessoa diferente. E nós, inclusive, incorporamos este personagem. É um personagem que nós, quase como se fosse um ator de Hollywood, nós interpretamos muito bem. Nós conseguimos fazer os gestos, por exemplo, do Homem-Aranha, nós conseguimos fazer os gestos com as mãos, as poses, a mesma coisa em relação a qualquer outro personagem ou qualquer outra fantasia que a gente escolha para o Carnaval. E isso é extraordinário. Como é que alguém, apenas mudando o seu vestuário, colocando uma maquiagem, uma peruca, consegue tornar-se uma pessoa diferente e agir como se fosse essa pessoa? E esse é um ponto importantíssimo que depois eu vou falar como é que nós vamos utilizar esta questão da fantasia a nosso favor e para a manifestação dos nossos sonhos, ok? Portanto, fantasia é uma coisa que acontece. Nós vemos os desfiles de Carnaval, toda a gente está decorada, toda a gente está vestida com imensos acessórios, com penas, com plumas, com saias, toda a gente utiliza a fantasia como uma forma de celebrar o Carnaval. Isto é um ponto assente, ok? Segunda coisa que acontece no Carnaval sempre. A questão da alegria. Há uma alegria, há folia, há festa. E quando nós fazemos isso, quando nós entramos neste alinhamento de celebração, nós temporariamente fazemos com que os nossos problemas desapareçam. Vocês já repararam quando nós, por exemplo, no caso do Brasil, e eu vivi 12 anos no Brasil, portanto sei isto na prática porque vivi também isso. Quando as pessoas vão para os blocos carnavalescos, os problemas desaparecem. Elas estão a celebrar, a divertir-se com outras pessoas, de repente tudo aquilo que são os problemas financeiros, os problemas conjugais, os problemas de autoestima, tudo desaparece. Elas estão ali numa nova vibração, num novo alinhamento, e esse alinhamento de folia, de festa, de alegria, faz com que elas quase que exorcizem os seus problemas, as suas inseguranças. Elas tornam-se pessoas diferentes, ok? Mais uma vez o primeiro ponto, a fantasia. Nós tornamos uma pessoa diferente, ainda que seja de forma temporária. E este segundo ponto, a questão da alegria, da folia, da festa, é um ponto também muito importante, porquê? Porque permite que nós mudemos o nosso foco, ok? E estamos focados na celebração, não estamos focados nos problemas. Eles ficam em pausa durante um tempo, ok? Terceiro ponto, e aquilo que também é muito importante, tem a ver com a elevação da nossa energia, é alta astral, energia positiva. A conexão com a música, com as outras pessoas, nós polarmos e tudo isso, isso faz com que nós elevemos a nossa vibração. E estes três elementos, ou estes três fatores, ou estas três realidades ou circunstâncias que são geradas com o carnaval, podem ser transportadas também para o resto do ano. De que forma? Vamos ao primeiro. Falava sobre a questão da fantasia, não é? Que nós no carnaval fingimos que somos uma pessoa diferente. Quando nós queremos manifestar um sonho na nossa vida, nós temos que ser pessoas também diferentes. Então porquê que não utilizar esse princípio da fantasia, ok? E fingir que nós somos uma pessoa que já vive a realidade que nós queremos manifestar? Isso é a coisa mais simples. Nós vestimos um personagem em que nós já estamos, ainda que aquela realidade não exista ainda, só existe na nossa mente, não é? Nós podemos já viver como se aquilo fosse real. E como mais uma vez, eu já expliquei isto várias vezes, como vai haver um desequilíbrio, a nossa mente não vai conseguir entender o que é que está a acontecer, nós vamos começar a ter pensamentos, palavras e ações que nos vão aproximar da manifestação daquilo que a gente quer. Há uma desarmomia. Nós estamos a viver como se aquilo já tivesse sido manifestado, mas aquilo efetivamente ainda não foi manifestado. E como não foi manifestado, a nossa mente vai tentar encontrar formas para que aquilo seja manifestado. Então vamos estar atentos a oportunidades, vamos estar atentos a tudo o que está a acontecer à nossa volta, percebendo pontos de conexão para nós conseguirmos utilizar esses recursos e essas circunstâncias favoráveis a nosso favor, para que tudo seja manifestado e a desarmonia vai desaparecer, ok? Portanto, fingir que somos a pessoa que já está a viver a realidade que nós queremos manifestar é um ponto muito, muito, muito importante. Nós podemos utilizar isto mesmo numa questão até de simulação. Nós, por exemplo, temos uma hora por dia em que nós imaginamos o que é que nós faríamos caso aquilo que a gente quer manifestar já fosse manifestado, já existisse. Então imagina a nossa rotina, uma visualização. Nós podemos utilizar isso ao longo do nosso dia. Então pensar da seguinte forma. A pessoa que vai viver nas circunstâncias ou na realidade que eu quero manifestar, quando o meu sonho já foi manifestado, como é que ela pensa? De que forma é que ela pensa? De que forma é que ela comunica? Que palavras é que ela utiliza? Que linguagem é que ela utiliza? E que tipo de ações tem? E pegar nessa reflexão, pensamentos, palavras e ações, e transportar isso para o presente. Começar a pensar dessa forma, a falar dessa forma e a agir dessa forma. Ok? Muito simples. O segundo ponto que eu falei é a questão da alegria, da folia, da festa. Isto tem a ver com a mudança do nosso foco. Mais uma vez, nós temporariamente fazemos com que os nossos problemas desapareçam. E eu normalmente costumo dizer o seguinte. Quando nós estamos focados naquilo que nós não queremos, nós fazemos expandir isso. Nós atraímos mais do que não queremos. Então nós devemos completamente estar focados naquilo que é o nosso destino. Aquilo que nós queremos para a nossa vida. Então recordarmos várias vezes ao longo do dia qual é o objeto do nosso foco. Que é a manifestação daquele sonho. Quando eu estou focado naquele sonho, eu faço expandir esse sonho. E as circunstâncias começam a vir até mim. As pessoas que me vão ajudar a manifestar esse sonho começam a vir até mim. Ok? Portanto, há uma mudança de foco. É basicamente eu estar focado naquilo que eu quero e não naquilo que eu não quero para a minha vida. Naquilo que eu quero repelir, que eu quero afastar. Ok? E se eu não quero a realidade que eu tenho hoje e quero uma realidade diferente, então através da mudança do meu foco, ok? Eu começo de alguma forma a estar na vibração certa, a estar na sintonia certa daquilo que eu preciso de estar para conseguir alcançar essa manifestação. Ok? Terceiro fator, ou terceiro ponto. A questão da energia positiva, não é? A nossa conexão com a música, com outras pessoas, eleva a nossa vibração, nós conseguimos realmente elevar a nossa energia. E aqui, aquilo que eu digo é criar todos os dias dinâmicas de elevação vibracional. Estamos a falar de técnicas de lei da atração, como afirmações positivas, a visualização, a ordem ao subconsciente, por exemplo. Utilizar a música a nosso favor. Ter uma lista de reprodução no nosso serviço de streaming favorito. Quando nós queremos estar com alta astral, com boa energia, nós colocarmos aquela música. E finalmente atividades que nos estragam bem-estar. Porquê? Isso vai permitir que nós consigamos ter energia positiva e levarmos a nossa vibração. Ok? Isso é importantíssimo. Portanto, relembrando tudo aquilo que eu falei. No Carnaval nós temos a questão da fantasia, nós temos a questão da alegria, da folia e temos a questão da energia positiva. Aquilo que se gera em comunicação com as outras pessoas e em envolvimento com a música. Ok? Basicamente isto permite-nos nós começarmos a pensar, a falar e a agir como se já fôssemos a pessoa que está a viver aquilo que a gente quer. Ok? No primeiro ponto. No segundo, a mudança de foco. Nós estarmos completamente focados naquilo que nós queremos e não naquilo que nós não queremos. Naquilo que queremos repelir. Ok? E depois o terceiro, que é criar dinâmicas de elevação vibracional, de alinhamento. Ou seja, as técnicas de lei da atração, ouvir música que nos leve para cima, que nos traga um bom astral e ter atividades também que nos tragam bem-estar, paz, alegria, felicidade. Isso é fundamental. Então, se nós observarmos o Carnaval realmente aqui como um elemento que é natural em nós, nós já conseguimos fazer tudo isto. Ok? E dizer como é que eu posso utilizar estas ferramentas, tudo aquilo que acontece no Carnaval, para o meu dia-a-dia. Para as minhas metas financeiras, para as minhas metas conjugais, para as minhas metas de sucesso profissional, para as minhas metas para conseguir manifestar aquelas férias, o carro novo, a casa nova, nós podemos utilizar sempre isto a nosso favor. Então, deixo-vos aqui estas dicas que eu acho que são importantíssimas e também convido cada um de vocês, se tiverem interesse em compreender como é que funciona a mecânica e tudo o que está por trás do funcionamento da lei da atração, de forma gratuita, eu convido para vocês se juntarem a mim para o meu curso de introdução à lei da atração. Um curso que vocês têm acesso durante 7 dias gratuitamente e vou deixar aqui na descrição o link para vocês poderem ter acesso a este treinamento que já ajudou milhares de pessoas. Então, meus amigos, fico por aqui esta semana. Espero que este conteúdo tenha agregado valor à vossa vida. Se ainda não são inscritos no canal, façam a vossa inscrição. Deixem sempre a vossa curtida e o vosso comentário e partilhem este vídeo com toda a gente que você sabe que vai ser beneficiada com este conteúdo. Convido também para se juntarem a mim nas outras redes sociais. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. Volto para a semana com mais um vídeo. A minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço.